Fala, galera! Sejam bem-vindos a esse meu vídeo aí conversando com vocês um pouquinho sobre o Fortune Rabbit, o famoso jogo do coelhinho, tá? Eu sou a Vitória e vim aqui contar pra vocês a minha última estratégia do jogo do coelho. Vocês sabem que a gente tem que estar sempre aí mudando de estratégia e eu vim atualizar vocês, contar o que tá funcionando agora nos últimos dias pra mim, tá? Mas eu já deixei tudo na descrição, no primeiro comentário fixado pra quem quiser dar uma olhadinha ali. Bom, galera, a primeira coisa que você precisa entender, se você ainda não entendeu, é que as casas utilizam da inteligência artificial, fazendo com que o algoritmo trabalhe pra elas e não pra nós jogadores. Então a gente tem que sim tá buscando por estratégias, por jogadas, senão você não vai ganhar ali, tá? Você vai tá jogando contra a inteligência artificial, obviamente você vai ter mais perdas do que ganhos. Então foi desde aí que eu comecei a buscar várias estratégias diferentes, já tentei grupos do Telegram, grupos de sinais, insisti bastante, não deu muito certo. Eu testei várias plataformas e nas plataformas, gente, a gente precisa entender que quanto maior e mais famosa a plataforma, menos chance você tem de ganhar, tá? Porque plataformas muito grandes e muito famosas, elas estão saturadas de jogadores. É muita gente jogando ali dentro, o que acaba diminuindo as suas chances de ganho. Eles vão dar ganho ali pra 2% da galera só, não vão dar ganho pra todo mundo, não. Só que nessa busca aí por plataformas e tudo mais, acabei encontrando essa nova casa do Coelhinho Gente, que é essa que eu tô utilizando até hoje, tá? Faz algumas semanas já que eu tô utilizando. E se você tá vendo esse vídeo ainda, é porque ainda tá valendo a pena entrar. Por ser nova, ela tá bugada, então eu consegui ter muitos ganhos através dela, isso é a minha experiência, tá? Então eu tinha que compartilhar com vocês. Tive muitos ganhos, ela tem uma assertividade maior, tem multiplicadores maiores. Além de ser nova, estar recrutando novos jogadores, tá? Então pra mim tá valendo super a pena. Tudo que você tem que fazer é entrar, efetuar seu cadastro. Se já tiver, eu recomendo que faça um novo cadastro, porque eles priorizam novos jogadores. Depois disso, você procura pelo Fortune Rabbit e não esquece de fazer o depósito mínimo de R$30,00 pra que esse bug seja ativado. Lembrando, galera, que isso não vai deixar... O Fortune Rabbit não vai deixar de ser um jogo de sorte ou azar. Porém, a casa que você tá jogando manda muito, tá? Se ela não tem inteligência artificial, se ela tá bugada ali, não tem algoritmo trabalhando pras casas, ali realmente você tem mais chances de ganhar. Então pra mim, foi uma diferença absurda. Os meus ganhos compensam muito mais as minhas perdas, então valeu super a pena, tá? Pra quem quiser ter acesso a essa casa também, eu deixei o acesso logo abaixo na descrição do meu vídeo, no primeiro comentário fixado. Como eu falei, se você tá vendo esse vídeo ainda, porque ainda tem poucas pessoas jogando, ainda tão priorizando novos jogadores, então dá pra entrar e fazer o cadastro. Valeu super a pena pra mim, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau!